A seguir, você vai ouvir um trecho do programa Bom Exemplo FM, da Rádio ABC. Aqui você pode ouvi-lo quando, como e onde quiser. E também pode mandar para os amigos, claro. Boa audição! Bom, e a gente tem mais uma entrevista para acontecer aqui, uma entrevista que nos entristece, infelizmente, porque, como vocês sabem, o Destaques Bom Exemplo conta com três indicados em cada categoria. E o nosso terceiro indicado, uma pessoa muito especial que sempre fez a diferença na vida de tanta gente, uma pessoa incrível, inigualável, nas palavras dos seus amigos, nos deixou, ao longo desse tempo que a gente está aqui, com o Destaques Bom Exemplo, que é o Paulo Centeno Ribeiro, o professor Paulo, que, infelizmente, foi mais uma vítima da Covid. E eu quero começar essa entrevista já dizendo que eu sinto muito e quero agradecer demais a Flávia, que é filha do professor Paulo, que topou falar com a gente. Bem-vindo ao Bom Exemplo, Flávia. E sinto muito, desde agora, pela tua perda. Eu queria agradecer, Marina, ter a oportunidade de falar sobre o pai, na realidade, mais do que simplesmente retomar uma história, né? Também fazer reconhecimento em cima de tudo aquilo que ele sempre trabalhou, se dedicou. Então, para mim, é um privilégio falar sobre ele, e mais privilégio ainda que eu tive ele de uma forma tão próxima, tão... foi especial, por assim dizer, e agradeço muitíssimo, assim, todo o carinho que vocês têm tendo conosco, né? E todas as pessoas que conheciam ele, que nos conheciam, que têm se manifestado de forma muito carinhosa, de muita atenção e de muito carinho. Então, é agradecimento em cima de agradecimento. A gente fica agradecendo uma para a outra aqui, então, né? Porque para nós é muito especial poder contar um pouco da história do professor Paulo, que a gente sabe que construiu toda uma carreira em cima da educação, uma carreira incentivando e fortalecendo esse bem tão valioso, né? Essa joia preciosa que é a educação e que ele acreditava muito também. E fazendo isso, fazendo a diferença mesmo na vida das pessoas. Conta para a gente um pouco do que tu acredita, assim, que foi esse legado do teu pai, quem ele era, o que ele fazia, o que ele gerava por onde ele passava, Flávia? Tudo começa com um menino que vem de Camacuá, aos 10 anos de idade, analfabeta. E que busca na cidade esse conhecimento. E se encanta por aprender a escrever, por aprender a ler, por ter essa oportunidade. E, em cima disso, ele foi construindo a vida dele, né? Inclusive, ele estudava na Unicinos, quando a Unicinos era ali no centro de São Leopoldo, e ele contava para a gente que, muitas vezes, ele não tinha dinheiro da passagem, ou, às vezes, só tinha o dinheiro da passagem. E ele preferia caminhar, ir caminhando, para poder comer uma mil folhas, quando chegasse no centro de São Leopoldo. Ao invés de gastar com a passagem, poder fazer um lanchinho. Isso, exatamente. Foi uma vida de uma construção em cima de muitas batalhas, em cima de muitas situações, que a gente, enquanto filho, não passou. Mas que a gente tenha essa referência, dessa necessidade que a gente precisa ter com relação à força, com relação aos objetivos que a gente quer atingir na vida. A gente precisa disso. E, em cima disso também, se apaixonou pela educação, acabou na situação de professor. E nos encantou, porque nós vivíamos a vida dele de processo dentro de casa. E tanto é que eu e a minha irmã partimos para o mesmo ramo, em função desse amor e desse encantamento que a educação nos traz. Às vezes, não muito reconhecido, mas que existe um reconhecimento maior e mais centralizado, por assim dizer. Nossos alunos, reencontrar os nossos alunos é algo que faz com que a gente acredite que aquilo que a gente faz por um tempo na vida dessas pessoas pode ser para sempre. Vai deixar marcas que vão ficar para sempre junto com elas. Exatamente. E eles tinham uma relação tão bonita. A Marina tinha os alunos e ele, assim, era uma cumplicidade muito grande que, para mim, porque nos últimos anos, quando o pai ficou, foi perdendo a visão, ele precisava ir para a escola, ele precisava dar aulas e ele precisava de alguém que o acompanhasse. Eu era pequena e ia junto. Me encantei pelos cadernos de chamada, que hoje são a minha tortura, mas que eu ia lá botando os pontinhos para ele e ele ia dando a aula dele para os alunos. Por causa da dificuldade de visão que ele já estava tendo nesse momento. Então, a deficiência visual do teu pai foi surgindo e acompanhando a vida dele. Ele foi aprendendo a conviver com ela. Não veio desde o nascimento. Na realidade, assim, quando ele descobriu que ele tinha doença, ele tinha mais dois irmãos que tinham o mesmo problema que ele, que é a retinose pigmentar. E aí, ele teve o privilégio de ter por um tempo, porque essa doença, ela pode, assim, tu pode nascer com ela, ela pode aparecer aos poucos ou ela, repentinamente, pode te cegar em qualquer momento. Se tu descobriu que tem dois dias depois, tu já está completamente cego. Ele teve essa oportunidade. Então, ele sabia que em algum momento ele ia ficar completamente cego. Então, ele construiu tudo, assim, de uma forma também muito rápida, assim, porque ele queria se formar, ele queria dar aula, ele queria... Então, ele foi buscando isso com uma agilidade, assim, de mestre, até para garantir, né, uma situação de vida para a gente, para poder, de alguma forma, ter uma subsistência e poder ter garantias dessa situação no futuro, né? Então, ele foi perdendo, foi perdendo a visão, enfim, estudou, já sabendo que ia perder a visão, usava lente de contato, vê óculos para poder dar conta e nos últimos tempos, sim, porque no estado, por exemplo, ele deveria esperar, aguardar a questão do diário oficial, né? Então, ele dava aula praticamente cego, já no fiozinho de luz, por assim dizer. E eu me lembro que... E ele dava aula de matemática, né? Que é uma coisa, assim, que eu admiro muito quem ama o meu filho e é apaixonado por matemática. Eu admiro também. Eu vou te dizer, assim, é admirável quem gosta da coisa. Tem um diferencial, né? Com certeza. E aí, o teu pai, né, com tudo que estava passando ali, com essa ânsia de ensinar, ainda mais a matemática? Isso. E botava as expressões enormes no quadro e resolvia tudo mentalmente e organizadamente no quadro. Tanto é que, muitos anos depois, ainda, quando fazia palestras e ele utilizava o quadro, né? O quadro branco, o quadro de dias, ele se organizava de uma forma que dificilmente ele escrevia alguma coisa sobre a outra. Muito difícil. Nossa. É só se ele estava muito empolgado mesmo e aí ele se perdia nessa questão espacial do quadro. Mas as pessoas perguntavam, inclusive, pra ele. Mas tu é cego mesmo, né? Não acreditavam. Ele olhava... Ele olhava pras pessoas, criaturas, enquanto as pessoas conversavam. A direção do olho ia. Ele não conseguia visualizar as pessoas, mas a direção do olho ia pra pessoa que estava conversando. Quando ele utilizava o quadro, ele utilizava de uma forma, assim, que a gente que enxerga muitas vezes não consegue. Então, ele sempre fez um movimento de superação. E sempre muito independente, né? Muito independente. Ele sempre buscou essa independência. Ele não queria dar trabalho pra ninguém. Ele fazia tudo que ele podia... Ele aprendia a lidar com as pessoas. Até na questão da alimentação, por exemplo. A minha mãe servia num prato raso. Ele disse, sabe que eu bordo num prato fundo porque a mesa está comendo mais do que eu. Tem mais comida sobre a minha. Ia se ajeitando, ele ia dando um jeito. Exato. E aí, a mãe passou a usar o prato fundo. Então, ele também ia criando alternativas pra essa questão dele, né? Pra essa dificuldade. E isso tudo faz a gente guardar, eu imagino, essas situações com muito carinho, né? Essas lembranças carinhosas. A gente sabe que o luto nunca é algo tranquilo da gente passar. Nunca é algo confortável de viver. E é aquela história. A certeza maior da vida, mas é a única que a gente não está pronto pra encarar. Tenho certeza que pra vocês foi muito difícil, mas eu quero te perguntar, ainda antes da gente se despedir aqui, e de novo te agradecer por participar, em nome do teu pai, aqui do programa, na entrevista. Como que ele estava, assim, como é que foi pra ele a indicação, né? Essa iniciativa? E o que a família sente nesse momento ao receber essa homenagem aí no nome do teu pai? Querida, pra ele foi uma coisa assim... Estava encantada, estava faceira, inclusive porque muitas pessoas que tinham passado pela vida dele estavam retomando o contato, né? E ele batalhou muito com isso, e não para ser reconhecido, mas pra atingir as pessoas de alguma forma. Porque mesmo depois de aposentado, ele criou meios de unir as pessoas num propósito espiritual, né? De unir as pessoas nesse movimento de que nós somos. Nós somos mais do que a gente acredita ser, né? Então, ele estava muito faceiro. E falava pros amigos, e os amigos divulgavam, e tinha todo esse movimento, né? De, olha, será que dá, né? Será que vai? Então, tem essa coisa do ser reconhecido, mas mais do que isso, essa conexão e essa reconexão. Então, conectar com as pessoas que estavam no movimento da vida dele e das pessoas que fizeram parte dessa história também em algum momento, porque a vida é disso, né? É feita disso. E ele sempre dizia, acredita no universo que o universo é sábio. Então, ele se foi no dia 11, a minha mãe foi agora no dia 25, e a minha irmã está entubada. Por enquanto, ainda, o meu luto é luta. E essa luta vem dessa força que sempre foi predominante na história dele. Essa questão de acredita no universo, o melhor vai acontecer, e permite, permite, né? Que esse amor, ele se manifeste, muitas vezes, de formas que tu não imagina. Então, imagina. Então, tem muito amor nessa história, de todas as partes. De você, né? Que, de certa forma, também estava fazendo parte da vida dele. Das pessoas que fizeram e fazem parte da vida dele. E de nós, que tivemos o privilégio de uma convivência tão extrópita. É por isso que eu te agradeço demais, Flávia, e te desejo tudo de bom. Eu desejo que tu possa ter conforto no teu coração e força nessa luta. Como tu disseste, pode contar com a gente também nessa batalha, porque a gente está muito na torcida da melhora da tua irmã, e sentimos muito mesmo, uma tristeza muito grande em saber dessas perdas, né? A gente realmente fica muito tocado, muito emocionado com isso. E eu te desejo, com a maior sinceridade possível, esse abraço, e que tu possa ter um conforto no teu coração e da família toda, e boas melhoras aí pra todos. Muito obrigada. E muito obrigada. Eu gostaria de me registrar aqui, inclusive, assim, a gratidão a vocês e a todos esses que estão, de certa forma, me ajudando a manter essa força, me manter em pé e a seguir. Porque é isso que a gente tem que fazer. A vida tem muita, muita coisa a ser explorada e a ser entendida, e a gente precisa, não só sozinho, mas em partilha, fazer esse movimento de vida, né? Um grande abraço pra ti. Essa é a Flávia, a Flávia Oliveira Ribeiro, que conversou com a gente em nome da homenagem ao pai dela, o Paulo Centeiro Ribeiro, o professor Paulo, que a gente faz essa homenagem no Destaques Bom Exemplo, como um dos nomes indicados em memória aqui na categoria Fé e Espiritualidade.